O líder do governo, o deputado Luiz Cláudio Romanelli, falou sobre a possibilidade das sessões plenárias que acontecem regimentalmente na segunda, na terça e na quarta-feira serem realizadas apenas na segunda e na terça-feira durante o mês de setembro em função do período eleitoral. A ideia está sendo analisada pela mesa executiva. Vai depender da pauta de votação. Se não houver nenhum projeto que seja absolutamente fundamental, eu penso que é possível eventualmente reduzir, até porque a Assembleia depois sempre compensa com mais sessões, enfim, não é o problema do resultado do trabalho específico do parlamentar. O que não podemos ter é prejuízo em relação ao processo legislativo. E nesse sentido eu tenho preocupação. Então, eu creio assim, se for possível numa semana ou outra, se fazer algum tipo de ajuste nessa agenda de trabalho, pode ser feito. Mas eu diria que como regra, creio eu que é melhor a Assembleia funcionar naquilo que prevê o regimento dela. Você confere essa e outras notícias no site alep.br.gov.br ou então nas redes sociais do Legislativo. E aí